Oi O que é isso? Meu Deus Ajuda aqui moça por favor Você viu que merda meu? Desculpa Mas você vê? Cara não era eu que tava com a boca A mulher não era minha? Meu maluco Cara maluco você errou Você não era pra onde anda não Olha pra onde anda Mas foi sem querer bicho Meu Deus do céu Ajuda aqui Olha pra onde anda Olha pra onde anda Ajuda ai moça Ai meu Deus do céu Mas machucou? Olha pra onde você anda Desculpa Machucou não né? Você viu moça? Você viu como tava errado né? Pera ai Não entendi Entendi Out Out Out